A Prefeitura de Rolim de Moura lançou a campanha Descontos em Juros e Multas em Tributos Municipais neste sábado no Teatro Municipal. Além da vantagem de parcelar a renegociação em até 12 vezes nos cartões de crédito, o contribuinte ainda concorre a um carro e uma moto no IPTU premiado. Tem até o dia 29 de novembro 90% em cima dos tributos municipais, seja IPTU, lixo, ISS, Alvará, mas todos os débitos lançados até o dia 31 de 12 de 2018 entra nesse desconto de 90%. A ideia hoje é divulgar realmente como é que começa hoje e vai até essa data do dia 29 de novembro os descontos de 90%. Nós damos o desconto, parcelamos na maquininha para eles a quantidade de vezes que for conveniente a eles e eles participam, porque para nós, o que vai ser bom para nós é bom para eles, porque eles parcelam às vezes, ganham o desconto dos 90% e ainda tem a opção de parcelar esse desconto na maquininha.